Seja nas cidades ou pelas estradas, afora, não é difícil ver grupos de ciclistas fazendo o seu pedal. Jaques é um desses apaixonados pelo pedal. Ele anda com essa galera aqui. A turma acaba de fazer um percurso de 50 quilômetros. Mas isso é rotina. Jaques conta que este amor pela bike surgiu na pandemia. No começo da pandemia as academias foram fechadas e eu estava acostumado a malhar 3, 4 vezes por semana. E depois de algumas semanas em casa, eu já estava ficando maluco sem conseguir sair. Aí eu pedi para os amigos para me indicarem esportes. E um deles falou para eu vir para cá 5h30 no dia seguinte que eu ia começar a pedalar com ele. Eu apareci aqui, completou 3 anos agora e comecei a ficar e já são praticamente todos os dias há 3 anos. Pegou tanto gosto que hoje divide a vida de empresário com a de atleta e já tem títulos no currículo. Começou como uma brincadeira. Depois de algum tempo eu comecei a perceber uma melhora no meu desempenho. Resolvi participar de competições e já tive a chance de ganhar alguns pódios. Eu sou hoje o atual campeão, bicampeão, master de contra-relógio. Para ele, os treinos em grupo dão um gás a mais. Além, claro, das amizades. Acabei fazendo muitos amigos aqui. A gente pedala junto praticamente todos os dias, vai criando boas amizades. Depois de algum tempo eu comecei a participar da equipe Costello, que é 7 vezes a campeã estadual aqui. E estou me sentindo muito bem. E o que dizer do Juliano? Além de sedentário, odiava qualquer tipo de esportes. Eu era um tipo de pessoa que não gostava de jeito nenhum de esporte físico, nenhum tipo de esporte físico mesmo. Gostava de ficar ali na frente do computador, conversar com os amigos horas e horas. Aí deixava de estudar, de ir para a escola. Até que eu caí na real, vi que eu realmente estava muito sedentário. Aí eu conheci o mundo do ciclismo. E a vida mudou completamente. Virou de ponta cabeça. De 2021 para cá eu larguei totalmente o mundo virtual. Vim para o ciclismo. Em 2022 eu acabei adquirindo essa linda bike, que é uma road bike, uma bike de estrada. De 2021 para cá eu comecei a me dedicar mais ao mundo do ciclismo. Hoje ele é um entusiasta e luta para que mais pessoas façam como ele. Quis passar minha experiência através do YouTube. Aí eu acabei criando um canal chamado El Bigas. E ele está crescendo bastante. E ele serve mais para as pessoas que querem conhecer um pouco como é o esporte. Poder melhorar com o canal também em si. Tem muitas dicas lá. Para a pessoa que quiser conhecer um pouco mais do Pelote das Seis. Um pouco mais da praça. Tem a resenha do pessoal aqui. Todo o trajeto, todo o desenvolvimento que você precisa tanto para competir e quanto para melhorar fisicamente e na própria mente também. O pedal deve ter mesmo uma magia única. Fagner nem quer saber mais da sua antiga paixão, o surf. Comecei na pandemia por um iniciativo de um amigo me chamou e eu acabei me apaixonando assim pelo esporte. Eu surfava de bodyboard, então era um esporte que eu amava mesmo de verdade e eu acabei assim trocando mesmo de verdade. Há tempos a bicicleta se tornou um meio de transporte alternativo, sustentável e que faz muito bem à saúde. Mas quando o pedal é praticado em grupo, aí tem muitas vantagens. Além da segurança, um motiva o outro. Sem contar a amizade e, claro, muita diversão. Exatamente. Amizade é fundamental em tudo, né? E eu digo para qualquer pessoa que não sabe pedalar, que só anda de bicicleta. Bicicleta, aqui em Itaparica, a gente chama de Praça do Ciclista. Pode vir para cá, tem vários grupos, tem os nomes deles, é dos grupos, eu só não lembro de todos aqui agora. Mas tem grupo de iniciantes, que vai em trilhas de mato, vai em terra, tem asfalto, tem bicicleta de speed, que é a bicicleta fina que eles falam. Tem a mountain bike, que é aquela bicicleta de pneu largo que eles falam. Dá todos os gostos e níveis, né? O negócio é começar. É começar e se quiser vir para cá, pode ser muito bem-vindo.